Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei, fala aí Gudu, pô espero que eu não tenha cortado bem a entrada aí, hoje eu vou jogar uma partida aqui, porra, tá reclamando o que a Tenente Morales, quando me perguntam, eu sempre digo que curar é que nem matar, só que é o contrário, porra, como assim né, então tá, cara, deixa eu sair daqui cara, se a Tenente Morales tá loucona velho, porra, cortou minha abertura Tenente, cacete, Precisa de cuidados médicos? Porra, fica quieta mano, para de falar comigo, espero que você esteja pronto, o inimigo vai estar, caralho mano, é sério que ela vai ficar falando comigo velho, cacete mesmo, bom galera, bem vindos a um, uma prévia do que seria, ou do que será, o quadro, Gudu, o amador profissional, agora, no Heróis of Stormy, Bom, é o seguinte, eu vou jogar aqui, o desafio versus Elite, com companheiros IA, né, que é Inteligência Artificial, e o Herói Selecionados, é um herói que eu vou pegar aqui, tentar focar sempre os heróis assassinos, até que eu me familiarize com outro herói, ou o desafio de alguém aí, etc, né. Então, vocês sabem, para quem não conhece Heróis of Storm, tem aqui, a dificuldade aqui é para jogar com herói, no caso daqui a dificuldade é médio, ele é de longo alcance, ele é especialista, Para quem não sabe o que o especialista faz, o especialista seria um herói mais voltado para derrubar a torre, né, ou, acredito que seja isso, né. Aí aqui tem os heróis, ó, você clica aqui em cima, tá vendo aqui, ó, tem umas mãozinhas aqui, não sei se vocês vão estar enxergando aí. Guerreiro, o cara que seja, o cara que seja guerreiro, que seja assassino, que seja suporte, que seja especialista, é meio difícil, né, cara, ter tudo num personagem só, né, mas, sei lá, vamos ver, ó, vai saindo aqui, ó, suporte, se você tirar tudo, ó, tá vendo, ó, só o cara suporte, agora o cara suporte e especialista, Claro que o cara é suporte, especialista e assassino, mas não, não é assim que funciona. Então você pode selecionar aqui, ó, só suporte, ou deixar whatever, e daí personagem de qual lugar que você quer, no caso, né. Esse daqui, tem um W, é do World of Warcraft, ou do Warcraft por si só, que é o tal do Azaluz, não, é o Keltas. For the Keltas, disse que é um herói bem difícil de jogar, ele sumou na Fênix, então eu vou jogar com ele porque ele é assassino. Eu dei uma olhada ali, uma bizoiada, com referência... Ah, que bosta, não muda nada, não é isso. Nossa, que bizarro, mano, essas roupas, cara, na moral. Ó, aqui são roupas, que é só pra ver o estilo, mas não mudou nada. Tá verde, ah... Que bizarro, cara. Mudou as bolinhas aqui só. Ó, que bosta, né, cara. E eu vou jogar com ele contra... Elite, ou seja, esse é o primeiro desafio, e vocês vão ver... Oh, cara, chique, hein, cara. Talvez eu esteja com bastante lag, tá. Porque eu tô fazendo upload pro YouTube, então... Vamos ver o que não acontece. E eu vi uma build pra ele num site aqui de builds, né. Que nem eu falei pra vocês, eu sou o cara. Ó, eu fui pro time oposto ainda. Isso aqui é foda. Ó, o que eu tenho que fazer? Campo de batalha de eternidade. Ah, isso daqui é dos imortais. Devastros fortes, desrota o inimigo. Ah, vem os imortais lutar lá, daí tem que ficar batendo neles. Eu tô level 4, como vocês podem ver aqui no canto. E vamos ver o que acontece. A câmera deve estar na frente aí, provavelmente, dos modos de combate e da estratégia, certo? Mas vamos que vamos, né, galera. Vamos ver se dá certo e se essa coisa ali não atrapalha. Ok? Vamos ver, vamos ver se... O que que vai dar aqui. Tomara que o áudio não tenha ficado tão alto. Espero que eu não esteja com fungo. E eu acho que esse vídeo vai demorar mais ou menos uns 30 minutos. Se eu não perder antes. E eu digo de passagem, vão lá no facebook.com.br GUDU Oficial e curtam lá, hein. Que eu acredito que eu talvez já façam alguns vídeos em MOBAs com vários heróis, né. GUDU, o amador profissional. Cara, eu sou tão amador que eu preciso ser carregado, velho. Aí vocês vão entender o porquê. Né, do personagem, da reclamação. Mas eu jogo assim mesmo, galera. Então, não se preocupe. Pra quem não entende o que que é a ideia do 4. É tipo, ah, o cara morreu sozinho. Ou eu morri sozinho. Porra, cara. Pra que ficar sozinho? Ah, esse time não me ajuda. Ah, esses caras só sabem ficar morrendo. Ah, a hora que eu preciso ninguém me cura. E aqui, vocês vão ver eu xingando a inteligência artificial elite, né. Eu já perdi duas vezes. Vai que essa terceira aqui é a da sorte e eu ganho deles. Então, eu não sei. Eu não vou editar esse vídeo. Eu acho. Né. Se alguém souber editar vídeo aí e for de Curitiba, me avise. Se queira editar meus vídeos de gameplay, fique à vontade. Você vai ganhar em bolacha crincraque. Mas não esqueça. Inscreva-se clicando no botão vermelho aqui abaixo. Ou na foto desse cara de óculos do vídeo. Ok? E também divulguem o vídeo. Se vocês acharem engraçado, dê um favorit. Que daí, se vocês favoritarem, ele vai parar lá no começo do YouTube. Pra fazer stream, eu não sei se eu vou fazer stream, tá. Porque eu vou fazer teste ainda. Mas, referência a stream. Ó, tem um cavalinho. Bom, eu vi que eu tenho que pegar essa daqui. Eu dou vício humano. E vamos pro pau. Vai tá lagando, galera. Isso é uma merda. Realmente. Eu tô com 700 de pingue. Vamos que vamos. Espero que você estrechar por pronto. O indivíduo vai estar. Ok. Você duvida de mim? Ele respondeu. Ele respondeu ela, cara. Ok, você duvida de mim? O sol ilumina meu caminho. Bom pra vir. E o massacre comece. Bora, né, cara. Com a mão pra vir, ó. Mãe fucker. Fazer pressão aqui nesses caras, mano. O tempo todo. É legal que tem um cavalinho, né? Aqui tem um ticos. Será feito. Eu já jogava com esse herói aqui, né? Ó, essa daqui é a esfera. Aumenta em 15 máximo de mana. Pegar os bombos ativos. E para fortalecer a próxima habilidade básica. Ah, essa especialidade dele é ativa. Ó, última escolha. Saloma, assalamore! Vixe, mano. Aqui é só no assalamahaur. Ó, eu vou ser carregado, mano. Aí meu time tá bom, hein, ó. Esses nubos babaca aqui, ó. Foda-se, ó. Fala. Cara, tá muito like. Eu gravando e mandando... Incrível! Eu acho que essa é a coisa que tá lagando. Eu vou diminuir um pouco a qualidade aqui do... Eu coloquei no Ultra Textura. Eu vou deixar alto aqui. Eu coloquei o pós-processamento. Esse pós-processamento eu posso deixar ele no baixo. Essa porcaria, hein. Nossa, é itar. Cara, pós-processamento é horrível, cara. Ele ferra com o teu jogo. Então, eu dei um pause aí. Infelizmente, eu fui noob mesmo. Peidinho de mão, peidinho de mão, peidinho de mão. Agora vamos esperar o jogo voltar. Mas é isso. É, por que eu falei, né, cara? Eu sou o amador professor, ó. Vamos ver se agora dá certo. Que assim seja. Porra, mano. Olha aí, filha da mãe. Olha lá, matei, matei, matei. Ah, rapaz. Eu sou muito foda mesmo, cara. Mano, GG, cara. Olha, mano, que porra aqui, mano. Isso foi brincadeira de criar. Nossa, mano, é que noob, velho. O cara morreu ali, cara. Que excelente. Não sei nem de porra nenhuma. Vamos tomar daqui, gente. Leva a torre, leva a torre, seus cus. Isso aí, cara. Ó, daí aparece missão no mato. Mas eu vou levar essa torre aqui. 3x2, né, cara? Aí tem que fazer o quê? Tem que ir lá bater nesse cara. No herói deles. O herói... Você ousa me desafiar? Tomar o gelo, velho. Excelente. Mano, eu tenho que ir até pra baixo. Eu tenho que recuar. É, óbvio, né? Morrer, né? O luz do arco, o cristalinho no rumo continuará brilhando. Deixa eu ver o que tem que pegar aqui na próxima skill. Eu não sei. Tem que ficar olhando nesse site aqui. Beleza, tem que pegar o verdinho. Vai ser muito útil no meu arsenal. Ah, cara, a gente perdeu, mano. Ó, daí eles vêm atacar aqui, ó. Tá vendo? A coisa que eu tô batendo naquele bicho lá, o velho bicho vai destruir tudo aqui. Por que eu tô morrendo ali? Nossa, que bicho, mano. Morreu, seus otários. Bota aqui, cuzão. O prazer é todo o meu. Vai, sai, sai, sai. Pô, time, me ajuda, velho. Caralho. Vai, mata o cara ali. Eu vou escravizar esses mercenários. Ah, eles vão matar mercenários, ó. Tipo, se matar esses mercenários aqui, ó. Será feito. Ó, eu tenho mais um live. Ou as vendas ao futuro. Cara, eu vou ganhar isso só porque eu tô gravando. Só fica, né? Vamos lá. Ó, daí eles se convertem. Ó, daí eles se convertem. Ó, aí ó. Ó, aquela boca. Clima tá ficando tenso. Porra nenhuma, rapaz. Vamos levar as torres lá, seus vagabundo. Ó, as torres aqui, ó. Elas também mostram o quanto tirinho que elas têm, ó. Esse daí aqui eu não entendi ainda. Aumenta em 15 o máximo de mana. O sol ilumina meu caminho. Toma aí, cara. É só pra pegar a mão. Ó, já pimpou. Não tá dando tiro, ó. Aí a gente derruba, ó. Vai que tá atacando lá embaixo. Boas vendas ao futuro. Ah, vou derrubar aqui em cima. O legal é que dá pra usar até as magias, cara, nas torres, cara. Elas dão dano. Ó, tá vendo? É muito foda. É muito parecido com o Aircraft, cara. Tem uns mapas títulos, assim. Deixa eu ver aqui, mano. Aqui é da calça em mim, né? Só que... Só que aqui tem um problema, que não dá pra clicar no mapa. Ó, tem que vir bater nesse filho da puta. E aí, seu merdinho. Ah, eu tô meio stun, cara. Mentira, mano. Mentira. Eu desviei. Sai, sai, sai. Ah, velho, eu desviei, mano. Incrível. 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 Parou de bater na minha, isso é merda. Incrível. Incrível. Mano, aqui é o mago pica, mano. Eu mato mesmo. Incrível. 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 Nossa, tem um monte de... Cadê meu time, cara, que não me ajudava, mano? Aff. Eles tão batendo no outro, cara, ó. Bosta, hein? Alguém morreu, cara. Ó, daí eles vão pro pau, ó. Nós triunfamos. Não, mano. Caralho. Vou ter que ir na base de volta. Merda, hein? Deixa eu ver o que é o próximo aqui. Bomba. Beleza. Bomba de fissão. O Brasil é todo meu. Causa dano. Ó, aqui. Ó, agora eles vão russar lá em cima. Caralho, mano. Meu time é muito ruim, velho. Na moral. Se não fosse eu aqui, cara. Se não fosse eu no meu time, velho. Olha a gente... Puta, que pariu, mano. Que assim seja. Eu tava morto já, se não fosse eu. Vamos lá, mano. Os caras doces, os caras doces, velho. Se foder. Não. O que é o vitorino aqui, rapaz? O que, rapaz? Mas o seroi não tem blink, velho. Askeiroi ruim, cara. Ah, mas se fosse o outro, eu tinha Fizik não. Porra, olha ali ó. Tem que matar esse pauzinho aqui. Cadê meu time, cara? Fica indo de um em um, cara. Porra, esses caras são muito ludicos. Não. Ah, morreu, morreu. Porra, que cara burro. Tô chegando, tô chegando. Pelo Melon. Olha o cara pulando aí todo mundo, cara. Será feito, Pelo Melon. Ah, que velho, que porra é essa, mano? Sai, 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 sai. Ah, cara, o time não ajuda. Os caras recuperam a vida muito mal. Esse jogo aqui eu vou fazer. Ah, você travou. Cara, é frenético, mano. Vamo, cavalo. Vai, nossa, vai. Não, a hora que é pra ir, o Asmodan não vai, né, cara? Aí, porra. Ótima escolha. Posta isso, cara. Olha, os caras não podem me ver que já atacam eu, cara. É uma raiva isso. É melhor vazar, chefe. Vem ajudar, seu filho da puta. Vazar o caralho. Tem que defender essas torres. Porra, agora que chegou o Healer em mim, cara. O sol ilumina meu caminho. O sol ilumina meu caminho. O sol ilumina meu caminho. Vai, Melon. Hum! Ótima. Peguei o cara no ar. Porra, isso é. Cara, tá tocando rock ali né. Matei. Porra! Víade da loja. 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 ó obrigado pela cura cura eu só vadia olha só matar o cara tá aqui o que é o melhor eu tô mano só piroca velho aí ó é só muito fácil a cadê o time velho a ver porra os caras que estão matando sua morte valeu totalmente a pena mas eu matei o cara eu peguei a pena caraca mas esse time é muito ruim velho porra eles me deixam sozinho toda hora ó agora que eles querem lutar porra eles têm que lutar a hora que eu quiser cara eu que mando nessa porra aqui eu tô atacando aí cara eu acho que ele dá conta aqui ó ó meu deus cara tinha uma ajuda velho aí ó porra veio 3 agora sai 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 morri nossa que mentira cara me deixou comigo cura eu aqui mulher ótima cura cara tem que eu tenho que ficar perto da morada esse cara senão ela não me cura nossa glória irradia nesta terra meló ah não dá pra bater nem porra perdemos de novo cara incrível porra nenhuma incrível eu vou lá ficar levando as coisas nossa o bichão vem aqui pra baixo que assim seja que namoro a gente não sei mais eu sou eu matar não sei mais porra cara se não sou eu matar eu sou eu matar nós nossa velho cadê o healer porra aí ótima escolha olá o cara vem em mim toda hora tá bom Seu mundo está de cabeça para baixo Ae, pegou Mate o piranha Ah, mano, o cara fugiu, cara, não é que isso, isso O sol ilumina meu caminhão Você usa me desafiar? Cara, só eu tenho um... Ah, a mina está me curando Ah, mano, agora é a hora do pau mesmo, ó Ah, velho, ela para de me curar para fugir, cara Olha esse cuzão, velho Porra, para quem fica lá atrás? Esses heróis são muito burros, cara Porra, para quem fica lá atrás, cara Ah, cara, não tinha muito mundo Puta que pariu Olha isso, cara Eu sou o melhor, cara Um mero contratempo Que assim seja Caramba, só deram o pau também Sério, cara, não vai morrer? Pô, os caras não morrer... Vai, time, vai, time, leva aí, time Caraca, mano, o cara não morreu Eu não vou caçar ele Esse time é muito ruim Os caras não vão a hora que eu quero que eles vá Ah, de novo, ó Tem que atacar os maguinhos Cacete Tô chegando Tô chegando Obrigado pela cura Será feito Nossa, velho Pelo poder do sol Caralho, mano O cara não morre Ah, queimarão mesmo Ótima escolha Se opõe a mim, vai queimar Não, 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 não Ah, velho Pegou mais uma skill Bolo de fogo Bolo de fogo Vai ser muito útil no meu arsenal Cara, perdemos de novo, cara Os caras ficam só de... Ó, pra que do IC5? Pra quê? Cara, sério Pra quê, cara? Mano, que time bull, cara Ó, onde é que estão os dois em visita Matando o herói lá, cara? Porra, meu time bull Sério, cara, ó Cara, eu vou descender essa porra aqui sozinho Vamo lá Mas tá tudo escrito Caraca, mano Não dá pra matar Fazer esses caras O cara é muito pior Ó, o cara vem sendo Ah, que mentira isso, cara Sério Vai, filho O que vocês estão fazendo? Porra, como assim? Cara, tentando matar o herói dos caras Porra, que filho da pica Ó, mano, tá 2x2 E esse cara não consegue ganhar, cara Porra, que ridículo isso, na moral Vai ser pautado também Cara, mata o herói aqui, véi Eu não uso desse marelho O prazer é todo medo É, eu acho que é culpa minha, mano Que a gente não deve ver Vamo lá Alá, a fênix divina Alá? Excelente Ótima cura Não adianta muito a coisa, né Essa mulher me fez toda hora Eu morro que dói O sol ilumina meu caminho Cara, realmente Fiz o que esses caras lá Que tá ajudando Vai que te deu Ah, mas não vou morrer agora, não Não tem tanker no nosso time, cara Não é possível isso Ah, o cara pula em mim Ah, mentira, véi Pra que que eu não fugi, né Sou um retardado mesmo Porra, tá difícil esse jogo, cara Esse daqui é o desafio de ganhar do nível elite, cara Tô muito ruim, na moral Nossa, o gente tá level 15, hein Esse cara tá level 18, é sim Gosta, mano É Merde Caraca, mano 59% do vídeo Tá quase vivindo Eu não subestimarei Será feito Ótima escolha E assim seja Ótima cura Ah, mano Os caras desistam muito fácil, né Nossa Boas vendas ao futuro Ah, mano Fala sério Ótima cura 3x4, cara Esses caras são muito fãs Ah, o bichão já foi lá pra baixo Puta, que pariu Vou matar os creeps aqui Problemas para continuar no chão? Ah, mano Você é russa Me desafiar Eu vou segurar aqui E vou rezar pros caras Que tornam O prazer é todo meu Nossa, já era Ai, a torre central tá caindo Nossa, mano Ó os caras aqui morrendo Aqui, ó Ah, que lixo, cara O cara derrubou lá Nossa, meu time é muito ruim, cara Porra Que merda, cara Culpa desse time aí, cara Eu acho que eles roubam também Porra Que merda Não consegui matar ninguém Esse herói meu aqui Muito ruim Bom, galera Então tá aí Minha primeira derrota Do primeiro desafio E eu vou gravando Porque eu quero ganhar Do Elite E quero ganhar E vamos ver o que acontece Pra quem não manja de heróis Of Storm É assim que funciona Joguei com o que é o Talas Ou com Provavelmente ele vai jogar Com outro herói amanhã Ou outro dia E até o próximo vídeo E deixem aí Dicas, comentários Sugestões Realmente é um jogo difícil Falei que naquele vídeo Tinha sido um jogo fácil Mas é fácil Porque você não precisa Ficar se procurando com item Então ou você mata os caras Ou você defende E eu vi ali Que muitas vezes Eu não fui lá mesmo Fazer o negócio O meu time também Não foi fazendo em nada E o Kyle Taz É um herói muito difícil De se jogar Infelizmente é isso E até o próximo jogo E fui E até o próximo jogo E até o próximo jogo